Hoje acaba o hospício mais tosco e sem noção da televisão brasileira o BBB21. Não é viagem não. Eu vou ficar perdendo meu tempo assistindo esse hospício. Tô fora. Você tem razão esse reality só tem louco mesmo e ano que vem tem mais esse hospício mais chato do que a pandemia com o São Paulo e nos bambis do Walt Disney saindo do armário em época de carnaval. Prefiro botar ovo do que assistir essa porcaria. Era só o que faltava. Nem eu vou perder meu tempo pra isso. Esse sem noção eu fico por aqui. Toque no sino e deixa nos comentários e fala sério Wilson. E fui galera. Ok galera. O Wilson Califórnia galera. Eita, eita, eita. Que show. Que maravilha. Parabéns. Esse trabalho dele é show hein galera. Recomendo para todos vocês. Valeu galera. Eita. É show. O Wilson Califórnia. Valeu. Eita, 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 eita.